Olá estrelas, eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarot Múltipla Escolha Como é que funciona? Você pergunta aí o que você quer saber, escolhe um dos três montes e vê a sua resposta Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a minutagem exata de cada um dos montes Você também pode fazer uma pergunta para cada monte, ok? Então vamos lá, monte número 1, monte número 2, monte número 3 Já deixa seu like, se não é inscrita, inscreva-se e comenta comigo o que ressoou Monte número 1, para quem escolheu o monte número 1, boa sorte, vamos lá Por favor, qual a mensagem para quem escolheu o monte número 1? Por favor, qual a mensagem para quem escolheu o monte número 1? Monte número 1, por favor, qual a mensagem? Opa! Nossa, tudo isso? Vou pegar só a de cima Essa carta, ela está pedindo que você tente parar de controlar aquilo que você não consegue Ela fala daqueles momentos em que a gente tenta controlar o inevitável Que a gente precisa estar com tudo sob controle Quando a gente quer a vida de um jeito E aí a gente acaba se prendendo A gente tenta afastando situações da nossa vida Porque a gente está tentando manter o certo O confortável, aquilo que já é conhecido E essa carta, ela fala para você soltar Soltar o controle da vida Deixar que as coisas fluam melhor Se isso aqui está relacionado a um relacionamento Por exemplo, talvez você esteja querendo Colocar os carros na frente dos bois Se isso aqui é sobre um relacionamento que você está começando Então o conselho é Deixa que a coisa flua melhor Não tente controlar, não tente acelerar Se você está vivendo uma relação Talvez será que você não está muito controladora Não está tentando se manter segura Prendendo a outra pessoa Se isso é profissional Será que você não está Ficando muito Naquilo que é certo, seguro Sem arriscar Sem tentar o novo Com medo de errar e perder É aquele momento em que O conselho é que você confie mais Que você solte mais Que você não tente controlar tudo Ok, vou pegar aqui o tarô Para a gente dar uma clareada Mas essa é uma tiragem rápida Lembrando que Segundas, quartas e sextas Sai o tarô mensal Para todos os signos Ok E vem novidades aí O canal vai passar por uma reformulação Então vem bastante novidades aí Por favor, para complementar Concluir Para quem escolheu o monte número 1 O que mais? Por favor, para quem escolheu o monte número 1 Para complementar Concluir O que está vindo aqui? Por favor, vamos lá Opa Vamos ver A abundância É uma carta que fala Sobre emoção Sobre deixar as emoções fluírem Aqueles momentos da nossa vida Em que as coisas estão dando certo Então assim O que está aprendendo? O que você está aprendendo? Você está aprendendo O fluir da sua própria vida A confiança Isso aqui está muito relacionado A relacionamentos harmoniosos Então você tem Uma relação Que tem tudo para crescer E se harmonizar E talvez você esteja Por conta de medos Ou receios As situações que passaram Que você viveu no passado Importando essa insegurança Tentando controlar E você pode Fazer com que essa abundância emocional Ela seja Cortada Da sua vida Exatamente Por tentar controlar Aquilo que tem que ser natural E jorrar naturalmente Olha só A gente tem Um nove de copas Falando para você Muda A roda da fortuna Muda A sua A sua forma Deixa A vida fluir A roda da fortuna Também é fluidez Entenda que as coisas Elas têm o tempo natural De acontecer Se preocupe em viver O que está bom hoje E se soltar mesmo É uma coisa assim Se solta Acredita Deixa que as coisas fluam Ok? Então comenta comigo O que ressoou E vamos para o segundo monte Para quem escolheu O segundo oráculo O segundo monte Vamos lá Então Opa Já voou Aqui Parece que A gente está com pessoas Que precisam Onde o monte Um e o monte Dois Porque aqui está falando Para você Que é hora De sair da sua zona De conforto Hora de arriscar Hora de fazer Diferente Hora de observar Que a zona De conforto Ela é aprisionante Que a gente Prende A nossa vida Naquilo que a gente Sabe que é seguro E confortável E de alguma forma O que é o seguro E confortável É sempre referência Ao que a gente já viveu A gente não sabe ainda O que é bom Que a gente ainda não viveu Então se a gente Fica preso naquilo A gente não abre espaço Para novas coisas Boas acontecerem Também Vamos lá Então Por favor Para quem escolheu Opa O segundo monte Para clavear Complementar Concluir Vamos lá Para quem escolheu Coletivo de estrelas Que escolheu O segundo monte Qual a mensagem Se isso aqui É profissional Quer dizer Para você Se arriscar Se isso aqui É relacionamento Observe Se você realmente Está feliz Se esse relacionamento Está crescendo Está crescendo Se não está Estagnado Na rotina Se não é hora De mexer Nessa rotina Sair daquele conforto Se arriscar Experimentar Coisas novas Viver novas situações Resgatar situações Ok Por favor Para complementar Para concluir Opa Nós estamos Voando um monte De cartas Aqui Nós temos Uma rainha De copas Seis de espadas Cinco de Discos Bom Se isso aqui É relacionamento O que está Me mostrando Aqui É que você Está percebendo Que esse relacionamento Já não é mais O que era Ele já De alguma forma Ele Foi se apagando Então é um relacionamento Confortável Mas não é um relacionamento Que é satisfatório Que é amoroso Que está crescendo Isso também pode ser Aqueles ficantes Ad eternos Que a gente Fica perdendo O tempo na vida Ficando Que não rola Por quê? Porque a rainha de copas Ela está precisando Se amar de verdade Ser amada de verdade E conseguir amar de verdade Ela quer sair Dessa zona de conforto Aqui a gente tem Um seis de espadas Um seis de espadas É uma carta de adeus E o cinco de discos É o medo de ficar só Então O que está me mostrando aqui É assim O medo de ficar só É só zona de conforto Bom, não está essas maravilhas Mas eu não estou sozinha Eu não estou Não tenho que lidar Com a minha solidão E aqui está dizendo Exatamente o contrário É a hora de você se arriscar Sair dessa zona de conforto Seja profissional ou emocional Isso você encaixa Que você só está por medo Medo de ficar só Medo de Se for profissional Medo de perder De não De encontrar De não dar certo Uma nova profissão Ou um novo local Ou uma ideia Que você teve Que essa carta aqui Ela representa O medo de algo dar errado Que é o que está impedindo De você seguir em frente Essa é a carta do adeus Adeus Vou para outro caminho Vou para a frente Ok? Então O conselho é Se você está na dúvida Se fica ou não Se arrisca ou não Se comerece uma coisa Ou não O conselho é Bora Já deu E para quem escolheu O terceiro monte Vamos lá Então Por favor Qual a mensagem Para quem escolheu O terceiro monte Essa carta Está falando para você Apenas dizer sim Para a vida Então O que está mostrando Se você está na dúvida Entre sim e não Mais objetivo que isso É impossível Opa Aqui Isso Sim Diga sim Só Diga sim Então Se isso é um sim Não é um sim Retumbante Aqui Saiu mais uma carta Que é uma carta Que fala para você Fazer uma pausa Você descansar Então Talvez o seu sim Seja para cuidar mais de você Seja Devo tirar uma pausa Devo me desafogar Devo priorizar Determinadas situações Devo parar de espalhar Energia para todo lado Sabe Aqui está falando Para você dar uma relaxada Porque o trabalho Ele acontece a vida toda As coisas A vida não para Se você relaxa Se você descansa E tenha fé Porque aqui está dizendo Diga apenas sim Então Situações que possam aparecer Para você É para dizer sim Se você está na dúvida Se aceita Se conhece Se muda de trabalho Se arrisca Começar uma Uma nova profissão Tudo aqui é para você Dizer sim Para a sua vida Deixa eu dar uma olhada Uma Essa carta Essa carta Ela fala de sucesso Na terceira dimensão O que é sucesso Na terceira dimensão É sucesso profissional É discos É dinheiro É também É a família Tá Então assim Dizer sim De repente Para alguém que você está conhecendo Que pode vir a construir Uma família com você É dizer sim E priorizar a sua vida Começar outras coisas Se desafogar Essa carta Ela traz Também dinheiro inesperado Chegando Tá Mas ela é uma É uma É uma carta de realização Então assim É de conquistas Será que é o melhor momento Para eu dar a entrada Na compra do meu imóvel Sim Será que é o melhor momento Para eu investir Numa ideia que eu tenho Que vai me tomar um tempo Mas é o melhor momento Sim Essa pausa Serve para você Dar uma clareada Olhar a sua vida E falar Meu Aonde é que eu tenho que jogar Minha energia agora Eu vou parar Vou respirar E parar de soltar A energia para todo lado Vou concentrar Naquilo que eu quero conquistar Porque aqui é uma carta De conquistas Ok Então comenta comigo Que ressoou Deixa seu like Te convido a se inscrever Se ainda não for inscrita Esses vídeos De múltipla escolha Rapidinho Se vocês curtirem Comenta aqui Compartilha Porque todo mundo Pode usar esse vídeo E eu vou voltar a fazer Faço mais Aí eu marco um dia Com vocês Que a gente bota Uma vez por semana Esses Segundas, quartas e sextas Saem normalmente Os tarôs Para os signos E é uma tiragem mensal Então é uma tiragem Mais longa Mais detalhada Ok E vem novidade aí Então se inscreva Um beijo E muita luz E é uma tiragem mensal E é uma tiragem mensal